Voamos alto, enxergamos além do horizonte. Somos o Teatro Águia. Desde 2009, a obra não para. Desde duas vezes, antes de ter desistido, não pare o último, é tempo de vitória. Você pode sim, sim, você consegue sim, sim, você tem poder. Deus habita dentro de você. Desde duas vezes, antes de ter desistido, não pare o último, é tempo de vitória. Você pode sim, você consegue sim, você tem poder. Deus habita dentro de você. Pede bem alto, Tua vitória. Profetize e acontecerá. Tua boca é a boca de Deus, que falou e tudo se fez, que mandou e tudo apareceu. Já decidi, não vou mais desistir. Cristo vai comigo. Vou caminhar, o alvo vou acertar, a flecha é o meu Deus. Deus habita dentro de você. Música Não vou mais desistir Cristo vai comigo Vou caminhar O alto vou acertar A flecha é o meu Deus Já desisti Não vou mais desistir Cristo vai comigo Vou caminhar O alto vou acertar A flecha é o meu Deus Aleluia! 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 Somos o Teatro Águia. Nossa missão é falar a verdade. Nosso objetivo é resgatar vidas.